Ela sabe o jeito de me convencer Faz de tudo pra satisfazer o rosto Não adianta tentar, não se morrer Nada pra escapar, isso eu já sei Não dá mais pra evitar o beijo Eu tentei, mas não dá pra disfarçar Preciso de mais me aproximar Eu já sei que ela vai querer o beijo Vem cá, não preciso te dizer Vem cá, já tenta perceber que teu jeito de lançar me deixa louco Chega mais perto que eu te quero mais um pouco Vem cá, preciso te dizer Vem cá, já tenta perceber que eu sou um prisioneiro da paixão Eu já vou tudo, como sei que só pra te amar Olá, tá bem, tudo sem estar Sem intenção, é provocado Canta, dá, nem podes passar Minha vontade tá aumentada Já acabou, tenta usar Agora em vez, sozinha, jogo Pouco a pouco, impedi-se em mente, conquistar Canta, adianta tentar, não se morrer Canta, dá pra escapar, relançar Canta, dá pra evitar, um beijo Tentão vai tentar, não se morrer, não se morrer Não sei bem, mas vou crer também E, para poder ter em mim Já dá para entender Uma maneira de dançar, deixando em dúvida Estava espendo em inglês, mas assim já E, para poder ter em mim Já dá para entender O que é? O que é? O que é? Chega mas perto que eu te quero, mais amor Vem cá, preciso te dizer Vem cá, já tenho que perceber Que que ainda tem sentido Vem só pra ti, aço Bebe, presente, Jesus Pensado, já dá pra perceber Que pra gente vai dançar e fecha a onda Chega nos perdem de um pouco Bebe, presente, Jesus Pensado, já dá pra entender Me emocionei do paixão Buscar o moco, vem só pra nós Obrigado